A DU7700 da Samsung é a TV 4K mais barata da marca agora em 2024. Depois de um tempo fazendo vários testes e consumindo bastante conteúdo nela, nesse vídeo eu trago 4 coisas que você precisa saber antes de comprar a sua, tá? O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta o Tec. E ó, não esquece que preço baixo tá no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. Link de acesso tô deixando na descrição e no comentário fixado. E o primeiro ponto sobre essa TV é o que eu disse no começo, tá? Que essa é a TV 4K mais em conta da empresa agora em 2024. Mas tem o porquê disso, tá? Primeiro que vale você saber que essa TV é a sucessora do modelo CU7700, que ainda tá disponível nas lojas e que, diga-se de passagem, é uma bela de uma TV. Um dos pontos fortes desse modelo é tá disponível em uma variedade de tamanhos de tela enorme, indo desde 43 polegadas. Modelo pra quem tá buscando algo pequeno, pra um lugar mais compacto, até uma tela gigante de 75 polegadas. Pra quem quer um telão e não tá afim de gastar tanto, já que essa TV, sendo a mais barata, ela tá em preços mais acessíveis. Como, por exemplo, o tamanho de 43 polegadas. Que mesmo sendo um lançamento, você já consegue encontrá-la por um valor em torno de R$ 1.800, que tá em um bom preço, tá? Por ser um lançamento. E acredito que daqui a alguns meses deva cair ainda mais. Já pro maior tamanho, e aqui a gente tá falando no tamanho de 75 polegadas, você já encontra ali por um valor em torno de R$ 5.500 a R$ 5.000. O que também é um belo valor pra tudo que ela entrega, mesmo sendo mais básica. E sendo assim mais básica e mais em conta do que a concorrência, em alguns casos, esse modelo traz menos recursos. E um dos principais pontos no qual é economizado aqui nesse modelo, é o seu processador. Então, pra você que tá querendo uma TV com inteligência artificial, algo que tá bem alta, né? Aqui não vai rolar. O processador dela é mais básico e não traz recursos de inteligência artificial. Como, por exemplo, pra fazer um melhor upscaling da imagem. Então, pra você que curte TV aberta, aqui a experiência não vai ser assim sensacional não, tá? E quanto maior o tamanho da tela, mais dá aquela sensação que a imagem não tá boa, já que normalmente TV aberta roda a Full HD. Ao menos antes da TV 3.0, né? Que é o que a gente tem hoje. Então, upscaling nesse modelo não é o ponto forte. Outro ponto que já é esperado, na verdade, é que a taxa de atualização do painel desse modelo é de 60 Hz. Então, pra você que curte jogos e quer uma maior taxa de atualização, essa TV não vai te entregar. Mas segura aí que eu comento mais sobre jogos mais pra frente, tá? Já nas imagens, a gente também não tem nenhum recurso de aprimoramento de imagem. Então, aqui, nada de Dolby Vision. Apesar que TVs da Samsung, mesmo mais caras, não trazem esse recurso, né? Mas é válido ressaltar aqui. E nada do tipo QLED, que é aquela tecnologia de pontos quânticos que serve pra melhorar a imagem de uma TV, trazendo cores mais bonitas, cores mais vívidas, além de trazer também mais brilho. Aqui você também não tem isso. Então, é uma TV mais básica, mais padrão. E eu vou te falar que a tecnologia QLED em uma TV mais básica, com painel do tipo VA, faz falta, tá? E ainda tem a questão do design, né? Que eu sei que muita gente nem liga, mas ainda assim vale ressaltar. Sendo que esse modelo é um dos poucos da Samsung a ser uma TV mais espessa. Já que até mesmo o modelo acima dela, que ainda faz parte da linha Crystal, que é a DU8000, é uma TV mais fina. e com vários detalhes de design bem interessantes. Aqui não. Embora não seja uma TV feia, ela é mais básica, mais padrão mesmo. Agora, o segundo ponto que você que tá de olho nessa TV precisa saber, é como que tá a imagem dela. Como eu citei antes, ela não tem QLED, né? Isso gera alguns problemas. Eu não vou dizer que são problemas, mas são limitações quanto à imagem dela. De forma geral, se tratando de uma TV básica e focada em custo-benefício, eu diria que a imagem dela é competente. Tendo, inclusive, um bom nível de preto e um contraste. Sendo que nos testes, a taxa de contraste dela atingiu um valor bem alto de R$4.710 por um. Isso quando o painel tá com brilho de 100%, tá? E já que eu toquei no assunto do brilho, esse é outro ponto que, desculpa o trocadilho, mas ela não brilha não. Já que aqui, a DU7700 atingiu apenas 258 nits, que é o número que fica abaixo até de algumas concorrentes na mesma faixa de preço. Ou seja, esse modelo não é uma TV que vai brigar com um ambiente que tenha muita luz, tá? Caso você vai colocá-la em um quarto, no qual tem uma cortina, uma janela pra bloquear a luz, aí vai ser tranquilo. Agora, em um ambiente como uma sala que possa ter uma janela grande, você gosta de deixar ali a janela aberta, uma porta aberta, pode ser que você acabe enxergando mais reflexo do que a própria imagem da TV. Então, é bom considerar isso na hora de comprar esse modelo aqui. Já no quesito cores, nos testes, ela também se mostrou ser bem básica, atingindo 97% do espectro de cor sRGB, 73% do Adobe RGB e 74% do espectro de cor DCI-P3, que aqui realmente ficou bem baixo. De toda forma, mesmo tendo esses números mais baixos, como eu falei, a proposta dela é ser mais custo-benefício. E de forma geral, a imagem, mais uma vez, eu reforço. Eu diria que é competente. E aqui, eu vejo os cenários que ela pode ir muito bem. Por exemplo, você que está precisando de uma segunda TV para o quarto, para um segundo ambiente e não está afim de gastar muito, e é um ambiente que você nem quer assim tanta qualidade visual, essa TV vai sim cair super bem para você. Ou mesmo para você que está vindo de uma TV Full HD. É difícil que você veja a imagem dessa TV aqui e ache ruim, tá? Já que o salto de uma TV Full HD para essa, mesmo sendo uma TV mais básica que os próprios números nos testes mostraram, você ainda vai achar a imagem dela muito bonita. Já como uma TV principal para você que já teve experiência com outros modelos de TVs, mesmo que esses mais antigos, eu diria que essa daqui não vai ser para você não, tá? Já que de forma geral, ela é uma TV muito básica que entrega o básico do básico. Então, se fosse eu a comprar uma TV para um ambiente principal e eu já tendo contato com outros modelos de TVs 4K, eu juntava um pouco mais de grana e caso quisesse comprar Samsung, iria logo no modelo Q60D. Esse sim, já valeria mais a pena. Agora, é como eu falei, para um segundo ambiente ou mesmo para você que está vindo de uma TV Full HD, essa TV aqui vai te servir. Outra coisa que vai servir muito bem é o seu like. Isso daí vai servir aqui para o canal e fazer com que ele continue crescendo a cada dia. Então, se não deixou o like, é rapidinho. Já toca aí no botão do joinha que isso daí vai me ajudar demais. Você não tem ideia. Já tocou no botão do joinha? Agora sim. Então, se está chegando aqui agora, já se inscreve também. Assim, você não perde nenhum conteúdo aqui do Envolta Tech que inclusive tem vídeo aí praticamente todos os dias. E aproveita que fez isso tudo e já me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aí. Ah, comprou a sua TV e não sabe o que assistir? Bom, dá uma olhadinha no meu outro canal o Envolto Filmes e Séries. Lá eu dou dicas desde o que você assistir até aplicativos para assistir filmes e séries gratuitos, tá? E o link do Envolto Filmes e Séries eu também estou deixando na descrição. Ah, e não esquece, tá? Se gostar desse modelo eu estou deixando o link para compra aqui na descrição também. E comprando por lá você também ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Se vacilar paga até mais barato, tá? E o terceiro ponto é o complemento no vídeo, né? Que é o áudio desse modelo aqui. Na verdade, a experiência sonora que ela vai te proporcionar. E aqui está um ponto que eu esperava mais. Quando a gente olha para a especificação técnica é o esperado e não dá para cobrar muito. Aqui são 20 watts divididos em 2.0 canais. porém, na experiência aí ela deixa a desejar já que esse modelo é a sucessora como eu citei antes do modelo CU 7700. Na verdade, essa linha 7000 da Samsung de forma geral são TVs que entregam uma boa experiência sonora sempre apresentando um bom grave. Porém, isso não acontece aqui. Quando a gente analisa a questão de frequências, médios e agudos até que são boas. Porém, quando se coloca o grave ela não gera impacto sendo um som bem fraco, bem xoxo. Então, no contexto geral dessa TV o áudio é de longe o ponto mais fraco dela. Outra coisa que falta aqui são recursos de imersão sonora, né? Primeiro que esse modelo não traz o Dolby Atmos e até aí ok. Normalmente TV da Samsung nos modelos mais básicos não trazem esse recurso. Porém, mesmo o som em movimento que é uma tecnologia de imersão sonora da própria Samsung que funciona mais ou menos com o Atmos também não está presente aqui. Ou seja, é o básico do básico no quesito recursos sonoros. E o quarto ponto vai para você que está querendo uma TV para jogar e está querendo muitos recursos. E adivinha, aqui você não tem isso não. essa TV de forma geral e aqui eu preciso usar a palavra que eu já usei muito aqui nesse vídeo é básica. Então aqui você só vai ter o modo game de baixo input lag além do ALLM que é aquele recurso que altera de forma automática do modo que você está de imagem para o modo game assim que você inicia o jogo. Nem Game Bar esse modelo aqui traz. E antes que me perguntem sobre o HDMI dela ser 2.1 ou 2.0 eu já digo que no site não tem nenhuma especificação que cite que é 2.1. De toda forma algumas marcas acabam trazendo sim TVs com essa tecnologia mas não fazem uso de nenhuma outra tecnologia que use as vantagens do HDMI 2.1. Então aqui eu vou considerar que é 2.0 mesmo, tá? Já a experiência de se jogar nesse modelo vale o que eu disse lá na imagem, tá? A experiência que ela vai te proporcionar é honesta. sendo que sendo uma TV mais básica novamente alguns pontos como brilho e cor não são o forte dela e aqui ainda vai um ponto para se ressaltar, tá? Normalmente toda TV quando você coloca no modo game ela te limita em algumas opções ali e normalmente a imagem fica mais opaca e aqui já sendo uma TV cuja cor não seja um grande destaque o que eu aconselho sinceramente para você que quer essa TV para jogar é caso você não faça questão de um input lag um pouco maior não ativa o modo jogo deixe em outro modo de imagem assim você vai conseguir mexer em mais opções e deixar a imagem mais interessante através das configurações da TV e por falar em configuração vale ressaltar que aqui nós temos o sistema Tizen da Samsung que roda de uma forma bem ok aqui e eu digo ok porque ele não é extremamente rápido porém também não vai travar ao ponto de você passar raiva não ao menos nesse início já que todo o sistema no decorrer do tempo hora ou outra vai sim acabar travando cada vez mais mas por hora o sistema está funcionando muito bem e para você que nunca teve contato com o sistema Tizen da Samsung e está preocupado com aplicativos fica tranquilo já que a loja da empresa é muito completa e a Samsung sempre toma um cuidado todo especial para manter a loja sempre atualizada com tudo que há de novo inclusive esse modelo aqui já pode ser considerado uma TV 3 em 1 assim como os modelos do ano passado já que no Tizen você tem os canais gratuitos de TV tem o sistema Smart dela e ainda tem o aplicativo do Xbox Game Pass que te permite jogar sem videogame inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu faço um teste completo mostrando preços controles internet que precisa enfim um teste completinho do Game Pass nesse modelo aqui eu vou deixar o link na descrição também no fim como eu disse em vários momentos essa TV é honesta ela entrega uma imagem honesta e um som honesto sendo que aqui talvez um pouco menos já que é como eu citei aqui é o ponto mais fraco dela o áudio mas ainda assim de forma geral a proposta dela que é ser uma TV mais focada em custo-benefício pra mim foi atendida e ao meu ver é ideal nos cenários que eu citei tá pra você que tá querendo uma segunda TV pra um segundo ambiente ou pra você que tá vindo de uma TV Full HD tá tendo o primeiro contato com uma TV 4K nesses casos eu acho que é difícil você se decepcionar com esse modelo tá acho que pode ir sem medo que a experiência vai ser boa lembrando que caso vá comprar tem link na descrição mas agora me conta aí o que você achou desses 4 pontos você já teve experiência com essa linha Crystal? se sim deixa aqui o seu relato pra ajudar a galera na decisão de compras eu fico por aqui e até o próximo vídeo fui!